Deixa eu falar pra vocês de uma matéria muito legal que a gente vai ver agora porque a Prefeitura e o Governo do Estado entregaram a primeira casa reformada pelo programa Viver Melhor. Olha que bacana, vamos acompanhar. A casa da Dona Simone precisava de uma reforma e por meio do programa Viver Melhor do Governo do Estado, a Prefeitura, em parceria com a CDHU, realizou melhorias em todos os espaços da residência que hoje ela apresenta com orgulho. Bom, aqui era um espaço, uma área, que eu tinha uma mesa, tinha um armário que mais pra frente eu queria fazer o que a CDHU deu o empurrão. Que daí agora aqui eu vou fazer a minha cozinha e vou fazer a minha sala. Aí ficou assim, pintou tudo. Adorei, tá ótimo. Colocou as tomadas, colocou a fiação, tá ótimo. Aqui era uma cozinha, onde eu tinha o fogão, a geladeira, meu armarinho e só. Aí agora meu banheiro, meu banheiro ficou ótimo, excelente. Esta primeira etapa do programa acontece no Parque do Sabiás, onde foram pré-selecionadas 94 casas para receber melhorias, como troca de telhado, calhas, janelas, além de reboco e pintura. Muito bom. Nada como ter a sua casa, né? E toda a reformadinha. O seu lar, toda a reformadinha, toda bonitinha, do jeito que a gente gosta, né? É um sonho pra todo mundo. Quem não tem esse sonho, né? Bom realizar, bom realizar aos poucos, né? Com a ajuda do Poder Público, que é por garantia, né? Tem que ajudar a população, afinal de contas, tá ali, né? Registrado na Constituição. Então, aos poucos, as coisas vão se encaixando, né, Maria? Muito feliz. E a Simone merece, ela ficou toda feliz, né? Sem falar na segurança, né, Neto? Ela falou, foi trocada toda a fiação. Olha que importante, né? Fez pintura nova, tá cheirando nova a casinha, né, Simone? Simone, parabéns pra você, viu? Você merece. A gente sabe que você cuida muito bem, né? Ela falou, agora eu vou arrumar aqui, vou pôr a minha cozinha, vou pôr a minha sala, vai comprar as coisinhas dela. Quem não gosta, né, Maria? E vai ficar mais linda ainda, né, Simone? Parabéns. Quem não gosta, né, Maria? Todos nós adoramos uma casinha bem arrumadinha, né, Simone? Parabéns a você.